Obrigado. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande poder estar aqui conosco nesta oportunidade e de ser recebido por vocês. Vem aqui a maioria da Câmara estar aqui presente, a todos os candidatos presentes, as vereadoras, isso é muito importante. Nosso presidente Patrício, o Zervaldo, lá de Tato Marinho. Enfim, a todos vocês que aqui vieram. É importante a gente fazer parte desses atos, desses movimentos, porque hoje, quando se fala em política, a palavra política virou uma piada, né? Já virou a questão do deboche. A palavra política está cabendo bem agora em programas do mundo. Infelizmente, mudaram o peso, o valor dessa palavra. A palavra política é uma palavra dupla, né? Vem de poli. Poli quer dizer cidade. Ítico quer dizer ética. Então, político quer dizer ética na cidade. A prática da ética na cidade. Infelizmente, não foi a sigla partidária que fez com que essa palavra se deturpasse tanto dessa forma. Mas, infelizmente, são as pessoas que fazem parte dos partidos que fizeram isso, né? Por isso, quero compreendar todos vocês aqui. Os partidos aqui, nós temos o PP, nós temos o Patriota, nós temos o DC, está aqui presente também, né? Nós temos PSB, MDB, PTB, Solidariedade, PL, PDT, Republicano, que é o PRB, não é? Também está aqui. Então, meus parabéns a todos vocês. Eu acho que se esse grupo permanecer unido, o concorrente vai concorrer sozinho, né? Porque isso mostra que vocês estão unidos buscando uma alternativa positiva para a cidade de Alvaraguai, né? Na realidade, gente, o que nós precisamos, o ano que vem, nós vamos ter eleições de as majoritárias, que são o cargo de prefeito, e também para as proporcionais, que são os cargos no Legislativo, né? Então, nós vamos eleger um para trabalhar e vamos eleger onze para fiscalizar. Então, essa é a gangorra da política que tem nos municípios, não é? Quando nós elegemos deputados estaduais e o governador, nós elegemos 24 deputados para fiscalizar um que vai trabalhar no Executivo. Que isso deveria ser a forma da ética na política, em que, infelizmente, as pessoas não fazem isso mais, né? Parece que a questão de fiscalizar o Executivo, as pessoas estão com medo de fazer, ou se amarra em cargos e coisa e tal. Você vai ter tantos cargos, mas não me fiscaliza. Então, essa forma, esse toma lá, dá cá, é que nós temos que excluir desse grupo, desse grupo que quer trazer uma alternativa positiva para a cidade, tá? Porque quando essa questão de tomar lá, dá cá, entra na política, vai trazer prejuízo. Porque o político, ele tem que administrar o dinheiro alheio. Ele vai administrar, não é o dinheiro dele, não é o dinheiro que está no bolso dele. Ele vai administrar, é um dinheiro alheio. Por isso que a palavra república tem o seu sentido interessante no latim. vem de ex-pública, quer dizer, ex-coisa. E pública é aquilo que não é meu, aquilo que é do outro, não é? Então, por isso que a gente tem que eleger uma pessoa para colocar no Executivo, que ele vai administrar esse dinheiro com transparência, vai administrar esse dinheiro com seriedade, administrar esse dinheiro como se fosse prestar conta para a sociedade. Então, isso tem que acontecer, de fato, em uma administração pública, tá? Ainda mais agora, que sempre... Vamos citar aqui a questão da saúde, né? A saúde está tendo um problema, não é só local, é no Brasil inteiro. A gente vê as pessoas aclamar de saúde. E as pessoas pensam que quando vai no posto de saúde, ou numa UPA, num hospital público, ele está sendo atendido de graça. E não é. Pelo contrário, você foi cair lá, é para ser atendido aquilo que você já pagou. Porque quando você vai no mercado, no posto de gasolina, e abastece seu carro, faz a sua compra, lá na farmácia e coisa e tal, você já deixou lá o seu imposto. Então, você está indo atrás, é de algo que você já depositou no cofre público. Então, não existe esse negócio de saúde de graça, educação de graça. Não. Você, pelo contrário, nós já contribuímos antes de precisar do serviço. Correto? Então, nós temos que fazer com que a sociedade entenda isso e procure o seu direito nesse sentido. Que é de colocar em prática a coisa pública. De colocar em prática a palavra política. que é trazer a ética para a questão pública. A questão pública. Correto? Então, isso é muito importante. Por isso que você tem que escolher um prefeito, uma prefeita que você confia. Honesta. Honesta. A honestidade tem que estar presente no Executivo, no Legislativo. E é por isso que eu conclamo a todos vocês para que sejamos um patriota de verdade. Eu estou aqui hoje para receber no nosso partido a Cádia. Ela vai entrar para o partido patriota. E eu tenho certeza, e nós vamos passar a Dabia aqui hoje como a nossa pré-candidata está para o ano que vem. Do partido, aqui nós temos candidato. É a Cádia. Que do nosso partido vai ser a nossa candidata. Pode surgir outra. Nós temos uma outra que vai colocar seu nome também. Mas o grupo aqui, vocês já eliminaram. Vocês já falaram aqui da terceira via. O que é a terceira via? Quando vocês estão subindo uma subida, que tem aquela noção, duas que vai e vem, não é? Fica difícil, mas o que o passado fica? E sempre tem, quando coloca a BR, faz o asfalto, eles colocam lá a terceira via. Na terceira via, você desafoga o trânsito, vai diminuir os acidentes, correto? Vai diminuir choque de veículo. Então, quando se fala em terceira via na política, é exatamente nesse sentido. é para eximir, para tirar os choques que tem por aí de incompatibilidade, de questão de política, essa coisa toda. Esse grupo está surgindo aqui, também é uma coisa que não deve acontecer nos partidos políticos. Que eu tenho certeza que no patriota isso não vai ter. É aquele que se filia, mas que tem na sua bagagem e carrega uma faixa preta de capoeira, que fica dando rasteira nos outros. Correto? Esse preço político, esse filial, ele tem que ser excluído, não é só do patriota não, é de todos, de todas as regendas partidárias. Porque isso traz um prejuízo enorme para a formação política de um município e de um Estado e de uma nação. é um grupo por aí que a pessoa, ele deita na cama com o presidente do partido e não sabe se levantar para o presidente do partido. Foi eu. Ah, você passou por isso? Foi eu. Aquele é rasteira, a três rasteiras. Então, isso traz um prejuízo enorme. Então nós temos que ter o político, ele pode ser pobre, ou pode ser rico, ou pode ser, tem os seus defeitos, e toda pessoa tem. Mas ele tem que honrar a palavra. Palavra tem que ser dada e cumprida. Correto? Então, gente, fica aqui a minha palavra nesse sentido, que tem o maior prazer em receber no patriota, a Cátia, tá certo? E os demais companheiros que vão fazer o seu fecho de filiação aqui. E vocês merecem uma gestora de qualidade, uma gestora honesta, e vocês conhecem o trabalho, vocês conhecem a vida da Cátia. Tá? Quem sabe da vida da Cátia é vocês que moram aqui com ela. Tá? Eu sei, estou falando disso, porque alguém me contou a respeito da vida dela, mas quem convida aqui é isso. Por isso que outra coisa, Patrício, que eu posso deixar você com... E você também, Zé Val, você está lá em Atapari, o que eu estou falando para o Patrício vale para você também. Tá? Eu jamais, de Cuiabá, vou estar dando pitaco para vocês aqui dentro. Tá? Vocês vão gerir o partido, tanto aqui em Alta Araguaia, como lá em Alta Araguaia, com as necessidades que vocês têm aqui no município. Vem com essas de vocês, vocês que moram. Tá? Simplesmente, eu quero que vocês partirem para a gente, para a vitória, o melhor para nós aqui vai ser isso. Vai ser aquilo. Correto? Então, parabéns a você, Patrício, parabéns a Cátia, é bem-vinda ao Patriota, bem-vinda a você também, viu? E os demais que querem vir para o Patriota, estamos aqui de porteira aberta para receber vocês. Ok? E eu falei, você tem um boiadeiro aqui, não, não, não. Opa, essa boiada foi aí. Cadê? Tem um boiadeiro que está sem partido, ele disse que o meu boiadeiro sem partido. Ó, cadê o barulhinho? Pois é, ó, cuida, cuida desse negócio aí, porque seria bom que na política não quisesse partido para ser legero, mas tem essa regra, então, tá? Tem aqui o Patriota como opção para vocês. Correto? Tá certo, gente? Deus abençoe a vocês, não esqueça, não esqueça, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Amém? Obrigada.